Segunda parte, Paulo e Estevão. Capítulo 2, O Tecelão, parte A. Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmyra notaram, com profundo interesse, a passagem daquele beduíno, seguido de humilde serviçal, a puxar um mísero camelo arquejante de cansaço. Sem dúvida, reconheceram-lhe o perfil de judeus nos traços característicos do rosto, na energia serena que lhe transparecia no olhar. Saulo, por sua vez, transitava com um ar indiferente, como se convivesse naquele cenário de há muito tempo. Ciente de que o irmão do antigo mestre era ali negociante dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informações de um compatricio que lhe indicou a residência. Acomodando-se em uma estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular o seu programa. O dinheiro esgotava-se. Mal chegaria para remunerar o companheiro dedicado que lhe for amigo fiel em toda a penosa viagem. Depois de informado do quântum a pagar, verificando a insuficiência dos recursos, falou-lhe com humildade. — Judá, de momento não tenho o bastante para compensar melhor o serviço que me prestaste. Entretanto, dou-te metade da importância e mais o camelo em pagamento do restante. O próprio servo comoveu-se com o tom humilde da proposta. — Não precisa tanto, senhor, respondeu confuso. O valor do animal basta e sobra. Desse modo, não ficará desprevenido. Contento-me com algumas moedas, apenas o necessário para custear a volta. Saulo teve para ele um olhar de reconhecimento e, alegando a impossibilidade de retê-lo por mais tempo, despediu-o com expressões de reconforto e votos de feliz regresso a Damasco. Depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomara, entrou a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos da sua vida. Estava só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Pouco antes daquela resolução de partir ao encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro que o esperava. Sua existência, seus planos, estavam transformados nos detalhes mais íntimos. O que fazer agora? E se não encontrasse em Palmyra o socorro de Gamaliel, conforme aguardava em suas esperanças secretas? Considerou a extensão das dificuldades que se desdobravam a seus olhos. Tudo difícil. Estava como o homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar. A profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração. Repentinamente, porém, recordou-se do Cristo, e a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolado. Confiando muito mais naquele que lhe estender as mãos do que em suas próprias forças, procurou acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo faticado. No dia seguinte, manhã alta, saiu à rua preocupado e ansioso. Obedecendo os informes recolhidos, parou a porta de confortável edifício, à frente do qual funcionavam grandes lojas comerciais. Procurando Ezequias, foi logo atendido por um homem idoso, de semblante risonho e respeitável, que o saudou com muita simpatia. Tratava-se do irmão de Gamaliel, que logo se familiarizando com o Patrício recém-chegado de longe, proporcionou-lhe confortadora palestra, buscando informar-se delicadamente a respeito do venerável Rabino de Jerusalém. Saulo obtinha de Ezequias os esclarecimentos necessários, tomado de profundo interesse. Meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmeira, parece-me muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação. A diferença de ambiente social, a alteração de hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter-lhe prejudicado a saúde. Como assim? Perguntou o moço, sem dissimular a estranheza. Passa dias e dias em uma cabana abandonada que possui a sombra de algumas tamareiras, em um dos muitos oásis que nos rodeiam. E isso, veja, tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância que não consegui compreender. Além disso, parece-me completamente desinteressado de nossas práticas religiosas. Vive como que alheio ao mundo. Fala em visões do céu, refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em messias do povo e alimentava-se de coisas imaginárias, de sonhos irreais. Às vezes, e com profundo pesar, que lhe observo a decadência mental. Minha mulher, porém, tudo atribui à idade avançada e eu quero crer, seja antes, ou pelo menos, em grande parte, devido à intensidade do estudo das meditações prolongadas. Ezequias fez uma pausa, enquanto Saulo fixou nele o olhar percociente e significativo, compreendendo a condição do velho mestre. A uma observação do moço tarcense continuava o outro loucoaz. No seio de minha família, Gamaliel é tratado como se for o nosso pai. Aliás, devo meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais. Por isso mesmo, eu e minha mulher combinamos com os filhinhos relativamente à atmosfera de paz que deverá cercar aqui o prezado e nobre enfermo. Quando ele discorre sobre as ilusões religiosas que o empolgam no seu desequilíbrio mental, ninguém dessa casa o contradiz. Já sabemos que não fala mais por si. A mentalidade poderosa esmaeceu. A estrela se apagou. Considerando essas penosas circunstâncias, ainda rendo graças a Deus que o trouxe aqui para terminar seus dias aquecido pelo nosso afeto familiar. E idene do escárnio de que talvez pudesse ser objeto em Jerusalém, onde nem todos estão à altura de compreender a honra e honrar o passado ilustre. Mas a cidade sempre venerou nele um mestre inesquecível, ajuntou o rapaz, como se quisesse defender seus próprios sentimentos de amizade e admiração. Sim, esclareceu o negociante convicto. Um homem do seu nível intelectual estaria preparado a entender tudo. Mas os outros, o senhor não ignora naturalmente a perseguição implacável movida pelas autoridades do Sinédrio e do Templo contra os simpatizantes do famoso carpinteiro Nazareno. Palmeira teve notícias dos fatos por intermédio de inúmeros patrícios pobres que deixaram Jerusalém à pressa, ameaçados de prisão e morte. Ora, foi justamente com a personalidade desse homem que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental. Se estivesse por lá, ele seria da sua velhice desamparada? Naturalmente, muitos amigos com o senhor estariam a postos para a defesa, mas o caso podia tomar aspectos mais graves, surgirem inimigos políticos reclamando medidas ingratas. E de nossa parte, nada poderíamos tentar para restabelecer a situação, porque, na verdade, a sua loucura é pacífica, quase imperceptível, e de maneira alguma conseguiríamos supor sua apologia ao celerado que o sinédrio mandou à cruz dos ladrões. Saulo sentia extremo mal-estar ouvindo aquelas observações, agora tão injustas e superficiais a se ouvir. Compreendia a delicadeza do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar para não se comprometer, agravando ainda mais a posição do mestre ilustre. Desejando imprimir novo rumo à conversa, perguntou com serenidade. E os médicos? Qual a opinião dos entendidos? No último exame a que se submeteu, por insistência nossa, descobriram que o estimado doente, além de perturbado, padece de singular astenia orgânica. que lhe vai consumindo as últimas forças vitais. Saulo fez ainda algumas observações, contristado, e depois de reconsiderar as primeiras impressões relativamente à amável hospitalidade de Ezequias, auxiliado por um pequeno servo da casa, demandou o local onde o antigo mentor o recebeu com surpresa e alegria. O ex-discípulo notou que Gamaliel com efeito apresentava sintomas de profundo abatimento. Foi com infinito júbilo que o apertou afetuosamente nos braços, osculando-lhe amoroso as mãos encarquilhadas e trêmulas. Seus cabelos pareciam mais brancos. A epiderme, sulcada de rugas veneráveis, dava impressão do alabastro. Uma palidez indefinível. Falaram longamente das saudades, do sucesso de Jerusalém, dos amigos distantes. Depois dos preâmbulos afetuosos, o moço tarcense relatou ao mestre venerando as graças recolhidas à porta de Damasco. A voz de Saulo tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir as emoções próprias. O velhinho ouviu-lhe a narrativa com indizível espanto. Nos olhos vivos e serenos, rorejavam lágrimas de emoção que não chegavam a cair. Aquela prova enchia-o de profundo consolo. Não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas. Ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha o olhar velado em pranto. O bondoso ancião abraçou-o comovidamente, atraindo-o ao coração. Saulo, meu filho, disse exultante, bem sabia que não me enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta por intermédio da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se estender as mãos amorosas a teu espírito dedicado. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Sinto-me, porém, grandemente desorientado e confundido, murmurou o jovem de Tarso, cheio de confiança. Desde a ocorrência, noto que estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. Obediente ao meu feitio absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo em Damasco. E, no entanto, recebi dos amigos dali as maiores manifestações de desprezo e ridículo que muito me fizeram sofrer. Repentinamente, vi-me sem companheiros, sem ninguém. Alguns componentes da reunião do caminho consolaram minha alma batida com as suas expressões de fraternidade, mas não foram bastantes para ressarcir as amargas desilusões experimentadas. O próprio Sadoc, que na infância foi pupilo de meu pai, cobriu-me de recriminações e zombarias. Desejei voltar a Jerusalém, mas, pelo quadro da Sinagoga de Damasco, compreendi o que me esperava em grande escala junto às autoridades do Sinédrio e do Tempo. Naturalmente, a profissão de Rabino não me poderá interessar o Espírito sincero, porque, de um outro modo, seria mentir a mim mesmo. sem trabalho, sem dinheiro, acho-me em um labirinto de questões insolúveis, sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu. Resolvi, então, demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário. E, concluindo a rogativa, com os olhos súplices, revelando ansiedades tormentosas que lhe povoavam a alma, exclamou. Mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem nas quais minha imperfeição não devassava senão sombras amargurosas. Amparai meu coração mergulhado em delorosos pesadelos. Preciso servir àquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio neste transe difícil da minha vida. Essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura, o generoso velhinho acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Examinemos tuas dívidas de maneira particular a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. E após uma pausa em que parecia catalogar os assuntos continuava. Falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu atualmente sou considerado como louco pacífico no ambiente dos meus. Em Jerusalém, viste Simão Pedro vilipidiando por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Viste Estevão morrer sob pedradas e que mais? O próprio Cristo Redentor dos homens não se furtou dos martírios de uma cruz infamante entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. A lição do mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele, que era puro e imitável por excelência, inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. O moço Tarcense ouvia aquelas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida, mormente, no que se referia às perseguições infligidas a Pedro e no capítulo das lembranças de Estevão, as quais o velho amigo tinha delicadeza de não aludir nominalmente ao verdugo. A respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco, prosseguiu Gamaliel serenamente, nada mais justo e natural a meus olhos experimentados nos problemas do mundo. Nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria a rocha estéreo na rocha estéreo a fonte de água viva. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Que região seria essa? Se guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrirmos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Há tamareiras frondosas e amigas medrando nas areais ardentes. Essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheio do pão divino para matar nossa fome? Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o evangelho do Cristo Jesus. É a meditação e a meditação nos sugere comparações mais profundas. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis, doravante de carne humana, mas Josué e Caleb no esforço heróico penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manavam leite e mel. Não temos aí um símbolo perfeito? A revelação divina deve referir-se a uma região bendita cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos ao evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. Acusam a lição do Cristo de criminose revolucionária. Enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte. Qualificam um apóstolo como Simão Pedro de pescador presunçoso e ignorante. Mas pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus vi nele a figura do companheiro corajoso e digno que voltava das lições do caminho para nos afirmar que na terra do evangelho há fontes do leite e da sabedoria e do mel do amor divino. É preciso pois marchar em repouso e sem contar os obstáculos da viagem. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração. Gamaliel fizeram uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras. Saulo estava admirado. Aquelas comparações tão simples, aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus deixavam no perplexo. A sabedoria do ancião renovava-lhe as forças. Alegas tua estranheza continuava o venerando amigo enquanto o jovem o fixava com o interesse crescente. Com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente. Um velho como eu está na situação de Moisés contemplando a terra prometida sem poder alcançá-la. Mas, quanto a ti, é preciso convir que está ainda muito moço. Podemos, podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. para isso, é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados ou com os favores de quantos o estimavam. Certamente, manipulou instrumentos rudes, aplainou estradas onde havia abismos a custa de esforços sobre-humanos. E que me aconselhais nesse sentido? Interrogava o rapaz com profunda atenção enquanto o velho mestre fazia longa pausa. Quero dizer que conheço teu pai bem como sua situação de abastança. Naturalmente, nas suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo o auxílio nessa emergência. mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário se não cooperasse com teu esforço próprio na solução dos seus problemas. E vives uma fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável. Examinada a questão de família, vejamos tua condição profissional. Até agora foste rabino da lei, preocupado com os erros alheios, com as discussões da casuística, com a situação de evidência entre os doutores. Ganhavas dinheiro na vigilância dos outros. Mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios como chamou a mim mesmo. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, isso não mais seria possível. Então, é necessário começar a tarefa como o homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. O moço de Tarso demorou o olhar úmido de emoção no velho generoso exclamou. Sim, agora compreendo. Que aprendeste na infância antes da posição conquistada? Perguntou o ancião previdente. Consoantes os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão como sabês. não podias receber das mãos paternas da diva mais generosa, acrescentou Gamaliel com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Fazendo o intervalo, como que procurando refletir mais profundamente, o velho mentor da mocidade farisaica voltou a dizer foste humilde tecelão antes de conquistar os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Não te sintas humilhado regressando ao tear que nos surge presentemente qual amigo generoso. Estás sem dinheiro, sem recursos materiais. À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente, nem envelhecido, tens a saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? todo trabalho honesto está selado com a benção de Deus. Ser tecelão depois de ter sido rabino é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios, conquistados em um mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e tomando-lhe a mão beijou-a com profundo respeito murmurando. não esperava não esperava de vós senão esta franqueza e esta sinceridade que ilumina o meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as dores alheias hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores tornando-me mais paciente e mais humano. Tomado de grande alegria o sábio velhinho acariciou-lhe os cabelos exclamando emocionado Deus abençoará tuas esperanças. Longo tempo ficaram em silêncio como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. Foi Saulo quem denotando no olhar as muitas preocupações íntimas quebrou o silêncio dizendo receoso pretendo retomar o ofício da minha primeira idade mas estou sem dinheiro para a viagem se for possível exerceria a profissão aqui mesmo em Palmeira falava hesitante deixando de perceber o venerável amigo a vergonha que experimentava com o fazer-lhe essa confissão como não obtemperou Gamaliel solícito considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas entretanto não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro porque de qualquer forma poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes refiro-me simplesmente aos perigos da situação que passou acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso plenamente integrado nos seus novos deveres toda planta é frágil quando começa a crescer as tricas do faraísmo a falsa ciência dos doutores as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente o rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama é bom que voltes ao berço aos nossos companheiros e a família como árvore frondejante honrando a dedicação do divino cultivador mas que fazer tornou Saulo preocupado o antigo mestre refletiu um instante e esclareceu Sabes que as zonas dos desertos são grandes mercados dos artigos de couro os serviços de transporte dependem inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados assim o compreendo meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes para atender as necessidades do seu comércio conversarei com Ezequias a teu respeito não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém que pretende exilar-se por algum tempo não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho as considerações convencionais poderiam perturbar-te perturbar-te agora que necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina compreendo e obedeço em meu próprio benefício murmurou Saulo com atenção aliás Jesus exemplificou tudo isso permanecendo em nosso meio sem que o percebêssemos o moço tarcense pôs-se a meditar na elevação dos alvitres recebidos iniciaria uma existência nova tomaria o tear com humildade alegrava-se ao recordar que o mestre não desdenhara por sua vez o banco de carpinteiro o deserto lhe proporcionaria consolação trabalho silêncio ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida mas os recursos necessários à existência com o súbito valor dos obstáculos vencidos Amaliel tinha razão não era lícito rogar o favor dos homens quando Deus lhe havia feito o maior de todos os favores iluminando-lhe a consciência para sempre é verdade que em Jerusalém havia sido cruel verdugo mas contava apenas 30 anos buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo sectário sentia-se jovem trabalharia trabalharia para Jesus durante o tempo que lhe restasse energias a palavra carinhosa do ancião veio arrancá-lo das profundas cismas tens o evangelho perguntou o velhinho com bondoso interesse Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia explicando-lhe o trabalho que teve em Damasco para copiá-la dos manuscritos do generoso pregador que lhe curaram a cegueira repentina Gamaliel examinou-a com atenção e depois de concentrar-se longo tempo acrescentou tenho uma cópia integral das anotações de Levi cobrador de impostos de Cafarnaum que se fez apóstolo do Messias lembrança generosa de Simão Pedro a minha pobre amizade presentemente não necessito mais desses pergaminhos que considero sagrados para gravar na memória as lições do mestre procurei copiar todos os ensinos fixando-os na retentiva para sempre já possuo três exemplares completos do evangelho sem a cooperação de escriba algum desse modo por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição quero depô-la em tuas mãos levarás contigo as páginas escritas na igreja do caminho como fiéis companheiras do teu novo trabalho o ex-rabino escutava-lhe as declarações afetuosa tomado de profunda emoção mas por que desfazer-vos de uma lembrança carinhosa por minha causa perguntou sensibilizado ficaria muito contente com uma das cópias feitas por vossas mãos o velho mestre fixou o olhar tranquilo na paisagem e murmurou com voz profética cheguei ao fim da carreira devo esperar a morte do corpo se hei de abandonar a dádiva de Pedro a pessoas que não que lhe não podem reconhecer o valor que atribuímos é justo entregá-la a um amigo fiel que pode ajuizar do seu caráter sagrado além disso tenho a convicção de que não mais poderei voltar a Jerusalém nesse mundo não me será possível qualquer entendimento direto com os apóstolos galileus a respeito das luzes que o salvador derramou em meu espírito e temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto quando regressares à cidade santa terás então esta lembrança que te apresentares a Pedro em meu nome aquele tom profético impressionava o moço tarcense que baixou a cabeça de olhos úmidos depois de longo intervalo como que procurando recompor as ideias com perfeita sabedoria Gamaliel continuava solícito vejo-te no fundo dedicado a Jesus com o mesmo zelo ardente com que te conheci consagrado a Moisés se o mestre te chamou ao serviço é porque confia na tua compreensão de servo fiel quando o esforço das mãos te haja grandeado a liberdade para escolheres o novo caminho a seguir Deus há de abençoar o coração para difundires a luz do evangelho entre os homens até o último dia de vida aqui na terra nesse labor meu filho se topares em compreensão e luta em Jerusalém não desesperes nem as moriças semeastes por lá certa confusão nos espíritos é justo recolha os resultados em toda tarefa porém lembra-te do Cristo e passa adiante com teu esforço sincero não te perturbens as desconfianças a calúnia e a má fé atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso Saulo sentia profundo descanso naquela exortação amorosa terno e leal ouvindo-a deixou-se ficar longo tempo entre lágrimas ardentes que testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro as esperanças